Também hoje o presidente Lula teve encontros com o líder do parlamento e com o primeiro-ministro chinês e participou da tradicional cerimônia de homenagem aos heróis nacionais. O presidente Lula embarca na manhã deste sábado para o Brasil com uma parada para reuniões em Abu Dhabi. A previsão é que Lula chegue à Brasília na manhã de domingo.